Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. O meu nome é Eduardo e a gente vai resolver a segunda questão de um total de 10 para a prova que aconteceu para a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Ok? Agora, essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas, para que vocês acompanhem lá também. Agora eu vou deixar a questão no vídeo. Pausem, resolvam e depois acompanhem a resolução aqui. Ok? E aí, conseguiram resolver? Essa questão, ela envolve porcentagem e a gente tem que ir separando os dados conforme o programa proposto. Três pessoas de uma empresa se candidataram para a coordenação de eventos. O funcionário eleito recebeu 45% do total dos votos. Então, a gente tem um total dos votos. E o funcionário eleito, o primeiro colocado, ele recebeu 45% do total. E o segundo colocado, obteve dois terços do número de votos do vencedor. Então, é dois terços dos 45% do total. Ele disse que o segundo obteve dois terços do total de votos do vencedor. Então, está aqui. E aí, antes mesmo da gente prosseguir a leitura do problema, vamos ver nesse segundo colocado quanto que ele foi de porcentagem. A gente vai desenvolver esse negócio. Vai ficar igual a... Dois terços é igual a 45 sobre 100, que é 45% vezes T. Vamos tentar manter esse 100 aqui embaixo, porque se a gente mantiver esse 100 aqui, a gente vai achar a porcentagem direto. Por quê? Porque 45% é isso aqui. É igual a 45 sobre 100. Então, se a gente continuar com o 100 aqui embaixo, pode ser qualquer número que dê aqui em cima, sobre 100 já vai dar a porcentagem direto. Como assim? Qual a simplificação que a gente enxerga? Vai ficar... Dá pra simplificar esse 3 com esse 45. Então, 3 por 3 dá 1. 45 por 3 dá 15. E não daria pra gente simplificar esse 2 com esse 100. Mas a gente quer o 100 aqui embaixo, pra que fique uma porcentagem direta, sem precisar fazer conta. Então, vai ficar o seguinte. 2 vezes 15, 30. 1 vezes 100, 100. Vocês concordam que isso aqui é 30%? Ou 30 sobre 100 do total. Isso aqui equivale a 30%, certo? Do total. É só uma simplificação. Mas se vocês quisessem, a gente poderia dividir esse 2 por 2, dá 1. E esse 100 por 2, dá 50. E aí, fazendo 15 dividido por 50, a gente vai chegar nos mesmos 30%. É só uma questão de enxergar um pouquinho diferente. Mas não tem problema. Continuando a ler, vai ficar... E o último colocado recebeu 30 votos. E o terceiro colocado recebeu 30 votos. Só que, o primeiro recebeu 45% do total. O segundo, a gente viu aqui, que ele recebeu 30% do total. Então, 45 mais 30%, quantos votos já foram utilizados no primeiro e segundo colocado? 45 mais 30 são 75%. Então, a gente tem que 45% mais 30% utilizado, a gente já utilizou 75%. E quanto falta para dar 100% dos votos aqui? Falta 25, que é o que foi utilizado no terceiro colocado. Então, 30 votos equivalem a 25% do total. Certo? Se 25% do total... Agora, vamos pegar essa equação e vamos desenvolver ela aqui, no cantinho. Eu só vou inverter para ficar o T do lado esquerdo e o 30 do lado direito. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. É a mesma coisa que o 45 sobre 100 aqui. Aí, a gente vai fazer 25 vezes T, 25T sobre 100 igual a 30. Daqui, a gente tem que fazer a multiplicação em cruz, porque tem um aqui embaixo. vai ficar 25 vezes T vezes 1, 25T. 100 vezes 30 só vamos deixar indicado aqui. 100 vezes 30. Porque, às vezes, tem simplificação. Às vezes, não. Tem simplificação. Vai ficar 100 vezes 30 e esse 25 que estava multiplicando o T vai passar para cá dividindo. 25. E T vai ficar igual a... A gente pode dividir esse 100 por 25 que vai dar 4. 100 dividido por 25 4 e 25 dividido por 25 dá 1. E vai ficar 4 vezes 30 120. E esse 120 é o total de votos. total de votos que a gente teve no começo da candidatura. Então, que era o total das pessoas que estavam lá. Então, desses 120, 45% foi para o primeiro, 30% foi para o segundo e 25% foi para o terceiro. Agora, vem a pergunta. Se todos os funcionários votaram, cada um em apenas um dos três candidatos, a diferença de votos entre os dois menos votados é igual a... Então, os dois menos votados são o segundo e o terceiro. O segundo a gente não sabe, mas o terceiro recebeu 30. O problema disse. Vamos substituir esse 120 aqui nesse T. Vai ficar 30% 30 sobre 100 vezes o total, que o total está aqui, 120. Olha o telefone tocando e aí vamos simplificar aqui esse zero com esse. O que dá para simplificar mais? Dá para simplificar esse 10 esse zero com esse zero e aí já não dá para simplificar mais nada. A gente vai ter que fazer 3 vezes 12 que vai dar 36 e esse 36 é a quantidade de votos que o segundo colocado recebeu e ninguém atende o telefone. Aqui o segundo colocado 36 e o terceiro colocado que são os dois menos votados porque o primeiro foi o mais votado ele venceu obviamente. O terceiro colocado 30 e ele quer essa diferença 36 menos 30 6 e isso está na alternativa B. Esse programinha é cheio de detalhes está aqui na lousa todas as passagens para que vocês não se percam e voltem o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Caso vocês tenham dúvidas deixe aqui nos comentários que eu respondo a todos eles. Espero que vocês tenham entendido todas as passagens. Como eu volto a dizer esse probleminha ele é cheio de detalhes mas ele não é difícil basta você entender e interpretar todos os detalhes que ele deu devagarzinho e aí depois você vai colocando em continhas essa parte de porcentagem é só um macete para que a gente não faça a conta desnecessária. Ok? Espero mais uma vez que vocês tenham entendido não se esqueçam de se inscrever no canal curtir esse vídeo divulgar para os amigos e vamos aprender agora a matemática de uma forma muito mais tranquila. Ok? Muito obrigado e até a próxima questão não deixe de acompanhar. Tchau!